Motorista de caminhonete morre após bater em carreta na BR-158 em Paranaíba. Alex Santos tem mais informações. E um motorista de uma caminhonete Fiat Toro morreu em um acidente com uma carreta na BR-158 aqui em Paranaíba no final da tarde de quinta-feira. A colisão aconteceu no sentido Aparecida do Tabuado, na região conhecida Lagoa Bonita. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da Fiat Toro de cor branca, um homem de 22 anos que não teve a identidade divulgada, teria invadido a pista e batido de frente com uma carreta Volvo que seguia no sentido contrário. E com impacto, a caminhonete parou as margens da pista e ficou totalmente destruída. O motorista não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Paranaíba foi acionada e já constatou o óbito no local. O condutor da carreta não sofreu ferimentos. A carreta sofreu alguns danos e ficou parada no acostamento da pista. O trânsito nos dois sentidos da rodovia ficou comprometido devido ao acidente. A perícia da Polícia Civil e também a Polícia Rodoviária Federal foram acionados no local para os procedimentos de praxe. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.